Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. E hoje a nossa conversa será sobre a relação das mulheres com arma de fogo, a participação delas em competições esportivas, a segurança pessoal, da família, como a posse e o porte de arma de fogo tem impactado em suas vidas e as nossas convidadas são destaques em competições esportivas, são Vanesca Arruda, ela é advogada, despachante de armas, atiradora esportiva, membro da diretoria da ACAC, Associação dos CACs de Alagoas, do Clube Alagoano de Tirolímpico, Cato, Thaís e Cristone, servidora pública federal, lotada no TRE Alagoas, também atiradora esportiva, atleta, maratonista, com grande performance nas maratonas, e Dayana Camas, ela é sargento do Exército Brasileiro, atiradora esportiva, também atleta, todas as sócias e atletas do Cato, o Cato que é o Clube Alagoano de Tirolímpico. Elas já estão aqui no estúdio e você não sai daí porque o segurança em foco já está no ar. O segurança em foco está começando o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da Net Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo da TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas das mulheres que representam Alagoas em competições de tiro esportivo, a Vanesca Arruda, Thaís Cristone e Dayana Camas. Com elas vamos conversar sobre a relação mulheres e armas de fogo. Bom dia a todas, sargento Camas, bom dia a Vanesca, bom dia a atleta, maratonista Thaís. Bom dia, Fábio. Então vamos começar conhecendo vocês por vocês mesmas. Por favor, se apresente Thaís. Eu sou Thaís, atiradora esportiva, atiro desde 2017, inclusive indo às competições nacionais, né? O nosso foco é o tiro esportivo. Sou maratonista também, servidora pública, mãe. Mãe. E meu foco esse ano é o tiro esportivo, a fossa olímpica. Nós estamos nos preparando para isso. Vamos conversar bastante sobre isso. Vanesca. Vanesca, sou advogada, esposa, mãe, despachante de armas, atiradora esportiva, com a vivência ainda muito curta no tiro. Mas estamos treinando fossa olímpica, no objetivo de competir esse ano e representar bem Alagoas, para trazer medalha para cá. Nós vamos situar bem essa importância de Alagoas e a performance de Alagoas na fossa olímpica. Sargento Camargo. Meu nome é Daniel Camargo, sou militar do Exército, atiro desde 2018. Aí, ano passado, agora, final de 2020, fui campeã brasileira de carabina e em 2019, fiquei em terceiro lugar na Copa Brasil. Muito legal. Vamos começar com a Thaís também. Como começou essa relação com armas de fogo? Começou da forma que normalmente nós chegamos a elas, que é através dos pais ou maridos. No meu caso, foi meu esposo, que se envolveu com um tiro no início, acho que de 2009. Eu ainda não tinha muito interesse. Mas eu acho que ele não teve muito trabalho em convencê-la, não. É, talvez. Não sei. Eu naquele momento estava dedicada a outra coisa. Mas, assim, através dele é que eu entrei no clube e eu me envolvi mesmo com o tiro em 2016. Comecei a treinar com afinco, voltado para as provas que o Cato tem, que no meu caso, naquele momento, era o duelo, 20 segundos. E, com o auxílio dele, que ele é um exinho atirador... Apresenta o seu marido. Meu esposo é o Marco Helder, né? Já foi presidente do clube Alagoana de Tiro Olimpo. Hoje, ele é presidente da Federação Alagoana de Tiro. Ele tem um trabalho excepcional diante da atividade, do esporte. E eu não tinha como ter o professor melhor. Ele é fantástico, né? Ele é uma pessoa admirável. É, é uma pessoa que tem, assim, ele tem uma abertura muito grande para quem tem interesse nesse mundo. Acho que todo mundo, né? Fantástico. Que precisa desse apoio, né? Ele dá. E hoje em dia, a gente, graças a Deus, a Vanessa que é outra pessoa que tem trazido as pessoas para o nosso esporte, para o nosso clube, né? E hoje a gente tem um foco muito grande nas provas olímpicas, porque inicialmente no duelo, as provas são provas nacionais. Tem, obviamente, o campeonato, nós nos sagramos campeões, temos uma equipe alagoana fantástica, né? Apesar de ser um estado pequeno, a nossa representatividade no campeonato brasileiro era grande e sempre trazemos muitas medalhas. né, Dayana? Infelizmente, 2020, né? Foi um ano atípico, mas mesmo assim, Dayana, você vê, é uma representante fantástica, ganhou carabina, que não é uma prova fácil, né? E os rapazes também, Marco, Luciano, Walter, o pessoal da Força Olímpica também tiveram excelente participação. É um celeiro de atiradores alagôs. Atiradores alagôs. Então, o mundo do tiro chegou na minha vida através do esposo, né? Henrique Arruda. Ele se encantou por essa parte, né? Desse encanto das armas e eu fiquei reticente porque criança em casa e eu não quero uma arma aqui. E aí ele foi me convencendo a levar o estande de tiro e dar uns disparos. E eis que esses disparos foram certeiros, os alvos ficaram bem marcados e aí todo mundo dizendo que eu tinha... como é que o pessoal fala? Tem jeito, né? Tem jeito. Tem jeito. Tem o dom. Tem o dom do tiro. E aí a arma curta e vamos treinar e passou dessa parte da arma curta para o desafio da arma longa, calibre 12, para atirar num alvo em movimento, não é? Que é o tiro ao prato. E aquilo me encantou de uma forma que eu sou movida a desafios e tenho algumas dificuldades com a questão do olho diretor, que a minha visão, ela é trocada e eu preciso fazer uso de óculos, fazer uso de um tampão, uma obreia, né? Para diminuir essa situação até vencer esse obstáculo e conseguir atingir os pratos. Minha limitação como atirador também era, eu acho, no desfoco, né? Isso. Se demorar, perde o foco. Você perde o foco. E aí o objetivo inicial era conseguir atingir aqueles pratos, acertar. Aí depois passou essa fase e eu vi que tinha, que estava apaixonada pela coisa de se eu quero treinar, quero competir, eu quero fazer algo diferente. E me dispus a isso, abdiquei de um monte de situações para levar a sério os ensinamentos, né? Que a gente tem um professor, um treinador excepcional dentro do cara, chamado Napoleão. Foi ele que introduziu a Força Olímpica aqui, né? Uma paciência, sabe? Um jeito, um método que faz você entender que você pode. E a gente realmente consegue. E daí o mundo do tiro se envolveu de uma forma tão espetacular na minha vida, que o meu trabalho voltou-se também para essa área. Eu sou despachante de armas, trabalho com a área jurídica dos clubes, faço tudo nesse meio. Então, assim, mergulhei de cabeça. Porque o objetivo realmente é representar bem Alagoas, trazer medalha para cá e ainda honrar cada vez mais o Cato, né? Que é o primeiro clube de tiro do estado de Alagoas e que é o celeiro, como você já falou, de atletas. A Alagoas agradece. A Alagoas agradece esse empenho, essa paixão, né? Que vocês têm. Amigo foi justamente assim. O Cato fez um evento lá no quartel. E eu me apaixonei, porque o tiro esportivo é bem diferente do tiro de combate. Tem toda uma técnica, uma precisão, parte física, psicológica. É um mundo que envolve várias coisas, que para mim foi novo e apaixonante. Cada vez mais vou me envolvendo. Hoje em dia, com tirar o prato, a fossa. É todo um conjunto de coisas que a gente, nós somos viciados. E você é carabina, né? Carabina, mas agora eu passei para o prato também, para a prato olímpico. Passou? Ah, já foi abduzida. Já fomos. Já fomos. Então, a gente falou da modalidade, vocês falaram dessa relação, como isso entrou na vida de vocês. A modalidade esportiva, fossa, fossa, e já abduziu também a Dayane Camargo. Qual, de fato, o motivo dessa escolha pela fossa? É o entorno, a estrutura? Eu acho que é paixão, porque assim, eu comecei no duelo, né? Que são armas curtas, tanto revólveres quanto pistolas, que exige da gente uma tranquilidade, uma precisão, porque o alvo fica a 25 metros, em que você precisa agrupar o máximo. É que você falou duelo. O que é o duelo? O duelo é uma prova em que você dá 20 disparos, dividido em tempos, em 4 tempos, de 20 segundos. Então, a gente precisa agrupar esses 20 disparos. Na velocidade, que compreende esses 20 segundos. Exatamente. Lá naquele local onde a gente faz a maior pontuação. Agrupamento, é. Exatamente. A quantos metros? É, a 25 metros. A 25 metros. Então, ele dá o comando, você vai dar 5 disparos ao tempo de 20 segundos, baixa a arma, tem 40 segundos para se preparar de novo, mais 20 segundos, com mais 5 disparos, isso se repete 4 vezes. Hoje, nós temos vários recordes brasileiros de Alagoas, que foram feitos por alagoanos. Seu marido é um deles, né? Marco é um deles. A outra que não pôde estar presente é a Janaína Bedran, também. É isso. É uma exímia tiradora, né? E figura lá entre os recordistas brasileiros. Então, assim, eu comecei nesse. E aí, no final de 2019, fui passear, depois que eu terminei minhas provas, eu fui passear lá no Centro Militar de Tiro, no Rio de Janeiro, que é onde acontecem todas as provas, e vi a Fossa Olímpica acontecendo. E assim, como a gente que é corredor, né, agilidade, tem uma... gosta desse dinamismo, eu me interessei. É isso que eu quero. Eu acho que isso aqui vai dar certo. E aí, corri atrás, comecei no processo para comprar uma espingarda. E aí, na hora que você fala que quer entrar na Fossa Olímpica, aparece outra legião de atiradores lhe abraçando no esporte, que foi o que aconteceu. Assim que eu estava com o meu equipamento, já apareceram várias pessoas para me treinar. Aí chega a Vanesca com esse suporte. Aí, com o infibio de Vanesca também, né, também está nesse interesse, e Diana também. Então, o que é que a gente fez? Vamos montar uma equipe feminina... Feminina, de Fossa Olímpica. Focada em Fossa Olímpica. Então, a gente treina semanalmente. O treino não é simplesmente atirar, tem uma série de outras... Vocês trouxeram um vídeo do... Sim, trouxemos, trouxemos, sim. Viu, Max? Parece que temos aí um vídeo dessas asimas atiradoras praticando o esporte delas, que é a Fossa Olímpica. Mas aí, no seu tempo. Tá, aí, Fossa Olímpica, você também começou já na Fossa? É, eu não cheguei a nunca competir com arma curta. Fui de uma forma tomada por tirar o prato, que eu... Todo equipamento que eu comprei, comprei cinto, comprei coldre, comprei tudo. A arma, preparei a arma, postilei a arma, mas nunca... Você queria IPSC? É, eu queria IPSC, que eu gosto dessa coisa ágil. O que é o IPSC? IPSC, você vai competir numa pista, onde ali tem algumas situações de alvos que você tem que percorrer e disparar naqueles alvos numa quantidade de tempo que você possa estar pontuando, ranqueando, porque os disparos e o tempo contam. Então, você tem que ser ágil, você tem que sair se deslocando ali. É tipo uma perseguição policial, simula mais ou menos uma situação de risco, entende? Mas eu nunca cheguei a competir. Fiz treinos, fiz algumas coisas, mas nunca cheguei a competir. Porque Henrique começou a participar, porque aí vem a questão da mulher no meio do tiro. O esposo era arma curta, mas aí começou a participar desse meio com o pessoal do Cato. Então, ele não dá para conciliar, a arma curta é num lugar e a arma longa em outro. Diz uma tia que chama, lá é bala e aqui é, parece que chama a área da bala. É a área da bala. E a área do prato, né? A área do prato. Então, aí ficou difícil, porque assim, final de semana, como vai? Então, assim, houve o desafio, fiz gol e aí eu fui vencer aquelas situações todas que eu já apontuei. E aí passei a treinar já no prato. Só que o tiro ao prato, no trape, que é o trape americano, ele não é uma modalidade olímpica, ele tem uma limitação. A dinâmica é quase igual. Só que no trape, a velocidade que o prato sai, as posições que o prato sai é um pouco diferente da fossa. A fossa exige mais agilidade, mais concentração do atleta. São cinco postos onde você vai atirando em cada posto. Posto 1, posto 2, posto 3, posto 4, posto 5. Você faz 25 disparos por vez, não é? E você precisa acertar os alvos. Então, eu venho treinando. São dois disparos, né? São dois disparos. No trape, exatamente. No trape, é apenas um disparo. Na fossa olímpica, você tem duas chances de pegar o danado do prato em movimento. É preciso de muita coordenação, né? Tem que ter concentração, controle emocional muito grande, trabalhar o raciocínio, certo? Abandonar o externo totalmente, você, sua arma e o prato. E ganhar, se acostumar... É, com a coronha da arma, que como a mulher, ela tem o físico totalmente diferente do homem, isso nosso é curto, a coronha da arma é grande, ela machuca, até a gente se adaptar com essa brutalidade da arma, entende? A mulher, ela é feminina, delicada, a arma é uma... A arma já... Qualquer arma já é uma coisa atípica para um mundo feminino, do batom, do brinco, da maquiagem, não é? Do acessório. A arma, ela é bruta. E uma espingarda, a avalia, uma espingarda na mão de uma mulher, de 1,64m, né? No meio de um monte de marmanjos. E é uma pancada. É, é violento. De fato, é, assim, esse processo de vocês se identificarem com esse esporte é interessante, né? Mas é legal, foi uma boa escolha. E você? Você já é formada no exército. Sim, mas eu comecei na força agora em janeiro desse ano, está sendo novo para mim. Mas já tirou de FAO, o 7.62? Já, sim, inclusive eu vou para uma competição de FAO agora no mês que vem em Recife. Só que é interno, no exército. E você representa a sua unidade? O Comandante Militar do Nordeste. Ah, boa. Aí, em julho, a gente vai para São Paulo também, uma competição de FAO a 200 metros. Aí foi outra que foi apaixonada, ficou apaixonada pela força. De todos, o que eu mais gosto é a força. Porque, assim, é emocionante você atirar no prato em movimento. É toda uma coordenação, um preparo físico, como ela falou. São 250 pancadas no ombro e no rosto, né? A cada disparo. É isso, é a dinâmica que atrai vocês, né? É um desafio. Agora, o IPSC é dinâmico também, não atraiu, né? É o desafio, né? É pelo desafio mesmo. É uma coisa que fascina, é meio que fascinante, entende? Você fica meio, meio, é, tão voltado ali àquela situação que lhe atrai de uma forma que você se prepara para isso. É um esporte divertido. Me parece que quem entra não sai, né? Não, você falou do Napoleão que está lá, eu tenho 60, o Napoleão deve ter por aí. É. E continua lá, atirando. Temos atiradores de todas as idades. E isso é uma coisa interessante da força. A força olímpica é um esporte, é o esporte olímpico que você não tem limitação de idade. Você tem excelentes atiradores da faixa de 40 anos. A gente sabe que o atleta, né, ele atinge um pico, depois ele começa a descer, né, de performance. No caso da força olímpica, não. Nós temos excelentes atiradores. Até estava vendo esses dias, né, porque a gente vai consumindo muita informação a respeito disso. Eu estava lendo a respeito da atiradora americana Kimberly Roth. Ela, hoje ela tem 41 anos, mas ela é, ela desde os 17, ela atira em Olimpíada. Ela tem o recorde dela de seis medalhas olímpicas. E você vê que o desempenho dela é contínuo, entendeu? Então, independente da idade, ela vem desde 96, que é a Atlanta, tendo esse excelente desempenho em Olimpíadas. Eu também vi um vídeo de uma menina, se não me engano, americana também, menina, acho que deve ser 16, que é por aí, né, tem cara de menina mesmo. A performance dela é fantástica. É. Então, quando eu falo em mulher e arma de fogo e calibre 12, eu tenho uma história assim, eu fui instrutor de operações na polícia, e nós temos uma delegada fantástica, grande profissional, e teve uma parte que era para atirar com 12, né? E essa delegada, que eu falo muito dela, gosto muito dela, respeito profissional absoluto, ela não queria atirar de 12. Eu digo, se você não atirar de 12, você não completa o curso. Por incrível que pareça, ela foi a melhor performance de todos os cursos. Ela não errou em nenhum tiro. Então, se encontrou também com o calibre 12, né? Me parece que as mulheres têm a desenvolver essa paixão. É, quando a gente, a gente percebe que quando a gente leva alguém para conhecer, alguma mulher para conhecer, os, os... Tá, nós vamos apresentar o vídeo. Desculpa, Thaís. Vai! Vai! Esse é um tira, é um tira. Eu peguei o pé, tá aí no segundo disparo. Não é mais. Ah, Thaís. Pode comentar. Qual é a dificuldade com esse processo que, o que é o prato, como é que ele surge? Ali, nessa imagem aí que está aparecendo é a Dayana. Não é a Dayana, não é? Isso aí é o treinamento inicial. É. Foi o meu primeiro treinamento. É na pedana de trap. A gente começou na pedana de trap, que ela é um pouco mais simples. E para a gente ter essa sensação de o que é pegar... A velocidade do prato que sai no trap é menor do que da fossa. E o ângulo também. Então, assim, a gente começa o treinamento no trap. Aí já é a pista de fossa olímpica. Cada posto tem três máquinas. Então, assim, a gente sabe que... Aí é em câmera lenta. A gente sabe que em cada posto... O corpo balança. A gente sabe que em cada posto vão sair... Aí, ó. Aí já é... Quando eu treinava para IPC. Troca. É muito diferente, né? É diferente da saudade. Mas a gente tem que continuar treinando, né? É uma prova também bem legal. Aí eu estava falando aqui que no caso da fossa, em cada posto que você fica, existem três máquinas. A gente dá o disparo naquele posto, passa para o próximo, passa para o próximo até completar os 25 disparos. Em cada posto desse, a gente sabe que vão sair dois pratos à esquerda, dois à direita e um para frente. Em alturas e direções, as direções você não sabe. Entendeu? É aleatório. É aleatório. Exatamente. A máquina é programada para poder fazer esse circuito. Entendeu? E você chama o prato. Está vendo ali? Tem um... Vai. Tem um fono pool. É. E ali você chama o prato. Cada tirador tem sua forma de chamar. Mas aí você chama o prato, e aí a máquina lança esse prato e você persegue ele e dispara. Aí também foi na época que a gente estava treinando no trap. É, exato. Que era um treino inicial. Agora a gente só treina a força. O IPSC é muito interessante. É, muito interessante. E você, você teve uma infinidade de armas e uma infinidade de modalidades. E se definir pela força. Pela força. Porque é uma modalidade olímpica. Isso não tem o que discutir. Isso atrai. Isso atrai. Porque a nacional, eu fui campeã brasileira, ela foi, a Bedra, mas a gente para por aí. E a modalidade olímpica não. A gente pode fazer circuito mundial, pode ir para a Olimpíada, pan-americano. E fora isso, tem a emoção do tiro prazo. Eu acho a modalidade mais apaixonante. E vocês têm esse objetivo bem claro para a Olimpíada seguinte, a Tóquio. Talvez assim, a gente, o Cato, ele está desenvolvendo um projeto muito interessante de preparação dos atletas. Não só as mulheres, os homens também. E o foco da gente, sem dúvida, é ter uma equipe de excelência que possa entrar numa equipe brasileira, que possa participar de provas internacionais. A gente está falando assim, da fossa, 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 mas não quer dizer que a gente vai deixar de competir nas outras. É porque agora a gente está buscando essa preparação mesmo para essa modalidade. Mas eu continuo atirando do elo, a Dayana continua atirando carabina. Vocês têm esses objetivos. A relação, esse meio que a gente iniciou até na chamada, um meio muito masculino. Vocês têm, vivenciam alguma espécie de preconceito? Não. Eu estou, talvez, das três meninas há mais tempo. Na verdade, eu acho que a gente tem uma acolhida. Como o nosso meio é esportivo, quanto mais atleta chegar, melhor. Mas, assim, antes de conhecer o seu marido, que certamente lhe atraiu também para o esporte, qual a visão que você teria ou você não imaginava esse mundo? O esporte do tiro, o tiro esportivo, ele não é um esporte fácil de se chegar, né? A gente vê que tem todo um protocolo, ele é marginalizado, infelizmente, porque é associado com violência. E a gente garante que nos nossos clubes, no nosso esporte, não acontecem acidentes. Temos pessoas extremamente responsáveis no manejo das armas, entendeu? Eu, de forma nenhuma, no nosso esporte, eu me sinto insegura. Pelo contrário, a gente... a arma é o nosso equipamento. E a gente lida com muito respeito e tranquilidade naquele momento. É importante vocês falarem sobre isso, porque deve ter muita mulher que tem curiosidade para ingressar nesse mundo, né? Das mulheres atiradoras. E a sua experiência, Vanessa? Então, é... Tem marido atirador, né? É, nunca me imaginei. Antes do convite dele, de vir através dele essa minha situação de estar no mundo do tiro, eu nunca pensei em buscar. Foi uma coisa assim que nunca passou pela minha cabeça. Embora... Eu tenho um avô que gostava muito de arma, né? Avô materno e tal, mas eu nunca... nunca me interessei. Eu acredito assim, para uma mulher que não tenha uma outra mulher que esteja nesse meio, ou alguém da família que esteja no meio, ela precisa gostar muito de arma, ser muito curiosa, para poder ela querer se inserir por conta própria nesse mundo do tiro. Porque é, de fato, um ambiente muito masculino, na sua totalidade. No clube de tiro, você é uma ou duas ou três ali, atirando, e o restante dos homens ficam observando, né? Querendo observar se você dá um vacilo ali, se você está empunhando direito à arma, se você tem técnica para usar o seu equipamento, não é? Então, a gente se sente o tempo todo observado. E isso só melhora a nossa condição, porque nos faz buscar essa excelência, não é? Porque nós somos, de fato, algo estranho ao mundo. Mas, eu digo assim, a uma mulher que tenha, pelo menos, curiosidade de saber como é que funciona o mundo do tiro, ver matérias sobre isso nas mídias... Tem muita coisa interessante. Tem muita coisa interessante. É assim, não existe segredo, existe técnica, existe capacitação. Então, você estando capacitada para manusear a sua arma, seu equipamento, ali não vai acontecer acidente. Ali não vai acontecer nada que você não controle. Porque você foi capacitada para estar com a sua arma, para fazer uso do seu equipamento. Você já tem uma relação com a arma há muito tempo, né? Sim, sim. Na minha família também sempre houve esse incentivo. Da parte que meu avô era militar, meu irmão também é militar da aeronáutica, eu sempre gostei. Mas, no tiro esportivo, eu nunca imaginei de entrar. Foi quando o Cato foi lá no quartel e teve a competição lá com os militares e o pessoal do Cato. Aí, eu me apaixonei. E como isso, como a relação com a arma, assim, lhe auxilia na sua segurança pessoal e da família? Com certeza, em tudo. Eu acredito que as meninas também, uma mulher com a arma, ela se sente muito mais segura. Por exemplo, de chegar em casa à noite, de carro, de sair na rua, ir e voltar. O direito de ir e voltar da mulher, uma mulher armada nem se compara. Uma mulher desarmada que está à mercê do que aconteceu. É, Thaís. A arma de fogo. É um instrumento de empoderamento, para dizer uma palavra, um termo atual. Um termo atual. É, diante das situações que a gente vive, você ter uma forma de se defender, sem dúvida, é uma vantagem. É, a gente pode utilizar, no âmbito esportivo, a gente pode utilizar, portar a nossa arma até o local de treino, o clube, para a proteção da gente, do nosso acervo. Isso é importantíssimo, porque a gente anda realmente com muita, anda com arma, anda com munição, que pode comprometer a nossa segurança. E, sem dúvida, a gente portar a nossa arma nesse trajeto, ela é importantíssima. Quem dirá, no dia a dia, nos momentos em que a gente está em situações de risco, né? É, principalmente para quem mora em casa, né? Se você tem uma casa lá isolada e alguém bate na sua porta de madrugada, você está tentando. Como é que você vai se defender? Aí, a arma, me parece que a arma ajuda muito. E, principalmente, o calibre 12. E você? Vocês são mães, né? É, nós somos mães, né? E a Camais, ela tem a prerrogativa de função de ter o porte, né? De arma de fogo. O atirador não tem esse porte, né? Ele tem uma posse e um porte para se deslocar, como a Thaisy colocou, do seu local de guarda, do acervo, até o local de treinamento. E a gente precisa defender o nosso produto controlado pelo Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro nos dá um certificado de registro, que se chama CR, que transforma um cidadão comum num CAC, caçador, atirador e colecionador. E aí, ele diz assim para você, ó, você tem esse CR. Te dou o direito de tu comprar a tua arma, a tua munição. Você quer treinar, quer ser um atirador, certo? Agora, ó, você tem que defender o seu acervo. Isso aqui é responsabilidade sua. Então, quando a gente sai da nossa casa para ir para o local de treinamento, a gente sai sabendo que a gente precisa defender o nosso acervo. A nossa arma prontuosa. E uma mulher, numa condição da gente, precisa estar pronta para esse momento. Espero que nunca aconteça. E agora, defina para quem está assistindo e não sabe o que é o pronto uso. O pronto uso é a arma municiada, não é? Próxima ao atirador, a quem vai manusear, para a defesa. A arma pronto uso. Ela está municiada pronta para o uso. O americano diz assim, a arma que você porta, ela tem que estar colada no seu corpo. E eu aprendi essa lição a duras penas. Uma viatura, a viatura incendiou. Eu usava a arma entre as pernas, né? Para ter um saque rápido, essas coisas. É ignorância. Essa arma pegou fogo. Eu tinha que guardar, estava levando armas também da polícia. Eu só veia as armas da polícia e perdi uma bloca. Então, é essa, é a técnica, né? Você está carregando uma arma, aí você coloca numa bolsa, num porta-malas. É. Ela não vai estar a pronto uso, ela não vai te servir. Então, quando a gente recebe esse direito de ter, a gente tem o dever de guardar. Então, se a gente for negligente com relação a isso, o exército vai cobrar da gente essa situação. É uma cobrança bem razoável. E você que farda e arma, duplo estresse? Não, eu acho tranquilo. Corrigiu bem. É porque tudo depende, como elas falaram, da capacitação da pessoa, do treinamento. Não adianta ela se dar arma numa mão de uma pessoa que não tem capacidade técnica para se defender. Aí é até perigoso para essa pessoa estar armada. Mas você, o militar do exército, ele transita muito, né? Ele tem várias lotações. Você já serviu por onde? Eu sou natural do Rio, já servi em Minas Gerais, já aguarão no Rio Grande do Sul, na fronteira Curuguai. E de lá eu vim para Maceió. Ah, isso é uma diferença de realidade, né? A próxima vai ser Guerra na Selva. É a intenção, ir para a Selva. Agora vamos trazer isso aí para o dia a dia, né? É como você disse, eu tenho uma arma em pronto uso. Quando vou competir, eu tenho o dever de transitar e de guarda do meu material com arma em pronto uso. Isso transforma o seu comportamento? Eu acho que sim. Essa responsabilidade, né? Sim, a gente, primeiro que ele nos torna mais alertas, né? Tentar ser o mais calmo possível, porque numa situação de estresse, você precisa raciocinar, precisa saber como agir. Então, precisa ter calma. No nosso dia a dia, a gente percebe que isso também vai nos tornando em pessoas mais tranquilas, né? Alheias a conflitos, a barulho, a situações que nos deixem vulneráveis. Então, tem todo um preparo para essas situações. É como a Vanessa diz, eu vou com a minha arma em pronto uso. Pronto uso significa o quê? Que você está pronta para usar. E como é que vai ser esse uso? É por alguém que estava contrariando essa sua guarda. A normalidade, né? A normalidade. Nós temos até um exemplo aí, José, de uma militar paulista, que hoje ela é deputada federal, que ela reage a um assalto na porta de uma escola. Se você puder soltar esse vídeo aí. Então, é isso. É uma pessoa que, quem imagina, né? Que vai estar em uma escola, dia das mães, e vai ter uma ocorrência do tipo que teve lá em São Paulo, em Suzano, que também já teve outra tragédia. Vamos lá, vamos analisar o vídeo. Tá ok. Pronto, vocês podem comentar. Aí, um monte de mães na porta da escola, né? Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. E aí, chega alguém para transformar tudo isso aí. Olha, parece que já estão percebendo. Alguma coisa diferente. E aí, chega. O cara sacou a arma. Como todo vagabundo porta a arma. Pronto. E como é que faz? Então, eu acho que o X dessa questão aí foi o elemento surpresa, que ela usou para com ele. Que é o que, na hora de uma situação real, é o que vai definir ali uma situação de defesa, se você vai conseguir ter um êxito ou não. É, ela é uma policial. Isso. Que esse caso teve muita visibilidade e ela se tornou deputada federal. Mas olha como é que ela age. Ela faz todos os procedimentos de segurança, né? Que alguém pode achar estranho. Isso. Ela movendo e colocando a pessoa de bruxo. Ela está tentando imobilizar, né? Mas ela é bem preparada. Então, é essa a história da arma do ponto uso. Ela é uma militar, ela tem esse encargo, né? E essa prerrogativa de... Segurança pública. De segurança pública e carregar uma arma. E surge a situação... Você imaginou que é um profissional, ela profissional, não ter essa reação aí? E esse cara ter atirado numa criança? Sim. Então, como você avalia a situação profissional dela, já que você também é um profissional da segurança? No meu ponto de vista, ela agiu com toda a técnica necessária. Ela avaliou a situação antes de agir. Porque não adianta, se tivesse outro elemento nas costas dela, ela reagir, ela estaria fazendo uma coisa prejudicial a ela e as outras pessoas que estavam ao redor. Com certeza, ela agiu com toda a técnica e capacitação. Ela estava bem posicionada ali, numa situação em que realmente ela podia agir. Ela avaliou bem a situação. O vídeo não mostra muito a visão que ela estava tendo ali, ela já aparece depois. Mas, como profissional de segurança pública, ela agiu... Ela agiu no ponto de vista. Ela agiu com certeza, com segurança, porque ela estava fazendo e técnica. E técnica, para você ver que não é simplesmente ter a arma, né? É. Ela esperou, ela observou a situação. Observou e fez tiros precisos, né? Eu entendo. E são os segundos que definem. São segundos. Tanto quanto atirar, quanto depois, né? A forma que ela conduziu a situação de afastar a arma dele, colocá-lo... Afastando todas as pessoas também do local. Né? Num chão de bruxo, chuginho para poder. É. Não é simplesmente só o atirar. É. Ela só foi para ele depois que ela analisou o entorno. O entorno. Exato. Ela não foi, atirou e chegou. Não. Então, é... É Katia Sastre o nome dela. É deputada federal hoje e defende, assim, bandeiras relativas ao posse e porte de arma. Nós costumamos dizer, assim, na vida policial, quem trabalha na vida... Você que é militar, militar, diz que para você atirar, você tem que ter... É... Observar a sigla. Vê... É vida, né? Vê, identificar, decidir e agir. No esporte, praticamente é isso, né? Você identifica o prato... É. É isso. Exatamente. Mas, na vida, na vida é diferente. É diferente do mundo. Aí, como vocês, esse estresse, essa responsabilidade de carregar a arma, vocês estão, assim, sempre vislumbram essa possibilidade. É, a gente, depois que a gente entra no esporte, é um contexto, né? E aí a gente percebe isso desde o momento que a gente sai de casa. A forma de a gente guardar, a forma, o caminho que a gente faz, a observação dos nossos entornos, nas ruas que pegamos. Jamais eu posso sair do clube de tira e simplesmente ir para um shopping e deixar lá. O meu amamento, eu corro um risco, eu tenho uma responsabilidade quanto a isso. Então, eu preciso ter cautela em várias situações, né? Seja do que eu tenho quanto a mim mesmo. É um alvo. É um alvo. Eu, quando dou palestra para empresas, eu digo sempre que eu saio de casa para ser assassinado e ser assaltado. Eu sempre saio com essa possibilidade. E se eu saio com essa possibilidade, eu sempre saio, no mínimo, no amarelo, né? Eu tenho atenção. Tenho atenção. E aí você começa a valorizar tudo que ocorre no seu entorno. E eu acho que isso é interessante para quem usa arma de fogo. Mas vamos lá. A gente está falando de mulheres com relação à arma de fogo. Como é que a mulher vai adquirir a sua arma e ingressar num clube e se apaixonar com vocês se apaixonaram? Então, a mulher que quer, ou o homem que quer ser um atirador, ele vai precisar passar por um processo, né? Junto ao Exército Brasileiro. E ele precisa ter uma ocupação lícita. Essa pessoa precisa ter idoneidade. Não pode responder a processo criminal e nem inquérito policial. Suas certidões nos órgãos da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, elas precisam estar negativas. Então, assim, é um pente fino na vida daquela pessoa que quer manusear uma arma de fogo, mesmo que seja para o esporte. Aí você falou o CR. O que é o CR? O CR é um certificado de registro. Quando você entra com esse processo e que esse número é gerado para você, é como a sua identidade. Ele nunca mais vai deixar de existir. Ele pode ficar lá vencido, inválido, né? E aí você tem esse processo de revalidar. Hoje ele vale por 10 anos, né? Você faz esse procedimento e aí ele, depois que você está com esse certificado de registro, que é o CR, que transforma você em um caque, uma caçadora, no caso da gente, atiradora e colecionadora, você pode, a partir desse ponto, pedir autorização ao Exército para comprar a sua ou as suas armas. Vai depender da ou das modalidades que você quer praticar. E isso tudo sempre fiscalizado pelo Exército, porque ele é que é o órgão competente para fiscalizar produtos controlados, que é, no caso, armas e munições. E a fiscalizadora é camais. É, o Exército. É, é, linda. E assim, para quem está assistindo a gente, de fato, como iniciar, né? Procura um clube de tiro, certo? A porta de entrada, né? O clube de tiro, o Cato, é um local que a gente, é como uma família, a gente abraça todo mundo que chega, a gente acolhe, a palavra abraçar é acolher, não é? A gente explica, nós temos excelentes profissionais no Cato, atiradores, e que tem essa flexibilização, essa disponibilidade. Então, a gente tem página no Instagram, pode conversar com a gente no Instagram, né? Depois a gente, eu acho que vai disponibilizar aí. Vai disponibilizar, pode ir. E a gente pode agendar essa visita ou visitar ao final de semana, a gente está lá, funciona o tempo todo. E a partir dessa visita, desse momento, entender como é que funciona, conhecer alguma modalidade de tiro e ver o que se identifica mais. É porque você faz track, você faz maratona. Aí, como foi, tudo tem um gatilho, né? Aí, tem muita gente aí que está precisando desse gatilho para entrar no clube do tiro. É, a gente percebe nas nossas redes sociais a quantidade de pessoas que passam a querer mais informações, porque realmente não é tão simples. Mas a gente está até com a ideia de criar clínicas para que, para a gente apresentar as modalidades que o clube tem, né? Para que essas pessoas comecem a competir, né? A gente quer apresentar as provas de armas curtas, as provas de armas longas, as provas de prato, né? Para que as pessoas possam decidir aquilo que mais as atraiam lá. Esse ano de 2021, talvez pela falta, pela escassez do que aconteceu em 2020, não no esporte, para a gente, a gente está com várias ideias, né? E a gente está vendo, assim, o que é mais importante para a gente é que cheguem novos sócios, cheguem novos atletas. A gente quer que o esporte cresça, né? Mas a gente entende essa dificuldade para se chegar até ele. Então, a gente está bolando várias ideias, assim, para realmente trazer, captar essas pessoas que querem, essa pessoa que vai lá no Instagram e fala assim, como é que eu faço para começar? Como é que eu faço? Quando é que tem um curso? Aí você... e é muita informação, são muitas vertentes que você pode ir lá. Então, a gente vai criar umas clínicas para que as pessoas, olha, tal dia tem uma clínica, venha, conheça, vê se isso aqui te atrai. Para justamente facilitar, diante dessas dificuldades que a gente identifica, a gente quer facilitar para essas pessoas que estão lá procurando a gente. Minimizar esses obstáculos que a gente teve, não é? Exatamente. Para poder entrar. Os obstáculos que a gente teve. É assim, é o processo de você fazer uma maratona, uma corrida, tudo tem um início. E se esse início é bom, é acolhedor e você, que vocês falaram uma palavra importante, lá vocês serão acolhidos, né? É, exato, sem dúvida. E conhecer, porque a gente tem medo, eu acho que é do desconhecido, né? O que desconhece a gente tem medo. Mas o nosso José está informando aí que a gente tem menos de três minutos. Nossa. Para as nossas considerações finais, vamos conversar com a representante do Exército. Na minha opinião, eu acho que as mulheres... A atinatura límica campeã. Eu acho que é uma boa para as mulheres. As mulheres que gostam, que têm interesse, eu acho que poderiam procurar e ver que não é esse bicho de sete cabeças. Que é treinamento. Todo mundo é capaz. Basta treinar. Isso. Você que vive, você vive nesse mundo diariamente. Estou mergulhada nisso. É, da... É, de tudo. Você é intermediária de muita gente. De muitas situações, é. E aí termina que eu fico tendo que explicar muito tudo sobre isso, né? Me cobram muito fazer stories para explicar no Instagram. Confesso que eu não tenho tempo de fazer tanta coisa, mas... Eu vi o seu Instagram. Muito interessante. É, você pode divulgar aqui. É, arroba Vanesca Arruda 007. Eu vi. É Vanesca com W. É Vanesca com W, W e K. Arruda 007. Então, assim, o esporte hoje dentro do Estado de Alagoas está até sendo contemplado pelo governo do Estado. Não é? O governo está abraçando o tiro esportivo através de incentivo. Incentivo. Então, assim, a gente, para entrar no mundo do tiro, primeiro tem que querer. Tem um pouquinho de curiosidade. Tendo, procura um clube de tiro. Quiser procurar o cato, a gente está lá de braços abertos para receber e tentar mostrar o que é que é o mundo do tiro, né? Precisando, eu também estou às ordens para fazer toda a parte burocrática até chegar na sua arma, com sua munição, com tudo direitinho. E colecionar medalhas. E colecionar medalhas. É o que a Vanesca falou, né? Hoje o tiro esportivo é um esporte que foi abraçado pelo Estado de Alagoas. Como a gente tinha conversado no início, é um esporte que inicialmente a gente ia através dos pais ou dos maridos. E hoje a gente se propõe a levar essas pessoas, né? A gente tem um intuito. Então, assim, a gente quer facilitar o crescimento do esporte, pelo qual a gente tem se dedicado. Então, não é algo que a gente só quer para a gente, não. A gente quer que o Estado de Alagoas se destaque mais ainda no esporte. E estamos nos empenhando, seja como atletas, seja como... Profissionais. Profissionais, né? O que a gente quer mesmo é que essas pessoas venham, conheçam o cato, conheçam a federação, conheçam a confederação brasileira, né? Para a gente poder fazer Alagoas brilhar mais ainda. Ah, já brilha com vocês. Obrigada. Muito obrigado pela entrevista. E espero que isso se repita mais, né? E que a gente depois venha com outras propostas para incentivar ainda mais a presença feminina nesse esporte, importante esporte, que é o tiro olímpico. Bem, o Segurança em Foco está terminando o programa que será reapresentado aqui mesmo, no canal 525 da NET e Claro, e também em nossas redes sociais. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto